Uma marca famosa e conhecida mundialmente. Vou te apresentar agora mais detalhes da Polishop e de seu fundador, João Apolinário. Vamos ver. Mais que uma empresa de sucesso, uma marca que todos conhecem pelo nome e pelos produtos. Afinal, quem nunca ouviu falar da Polishop? Empreendedor por vocação, João Apolinário teve uma grande inspiração para fundar a empresa do zero. Meu pai era empreendedor, minha mãe também empreendeu junto com ele. E eu acho que isso tem muito a ver com vocação também. Não que seja a única forma de você empreender, porque você pode empreender tanto por vocação ou por dedicação. Porque tem muitas pessoas que têm vocação, mas se não se dedica àquilo que ela pretende fazer, ela não terá sucesso. Com uma estratégia de marketing multicanal, a Polishop se tornou uma grande potência por oferecer sempre a melhor experiência para o cliente, esteja ele onde estiver, com soluções inovadoras e de qualidade. Eu entendo que a Polishop nasceu com essa vocação de ser uma empresa multicanal. Então é muito importante que toda essa visão 360 que nós temos do consumidor seja parte do nosso dia a dia. Hoje, a Polishop conta com aproximadamente 3.500 colaboradores, mais de 260 lojas espalhadas por todo o país e 500 produtos em seu portfólio, onde atendem os segmentos de eletroportáteis, beleza, fitness, além de casa e cozinha. Mudar, evoluir e inovar sempre para acompanhar as transformações do mercado. E o exemplo disso está aqui, em uma das lojas físicas da Polishop, onde um dos principais diferenciais da empresa é oferecer ao cliente a experimentação de todos os produtos, do que, inclusive, eu vou fazer agora neste assento de massagem. O brasileiro tem muito esse lado de, poxa, será que é verdade? Então ali nas nossas lojas a pessoa vai poder realmente usar, brincar, se distrair com o produto e ver se realmente ele está entregando aquilo que ele promete. João Apolinário se tornou referência e um dos investidores mais influentes do país e ainda dá dicas de como se tornar um empreendedor de sucesso. Inovação é questionar aquilo que já existe, questione aquilo que já existe e questione aquilo que as pessoas estão fazendo e a forma com que elas estão fazendo. Eu entendo que o segredo do sucesso é você ter muito foco, dedicação naquilo que você quer fazer. E se tratando de futuro, a Polishop vem se planejando sempre com uma visão ampla, se reinventando a cada ano e aproveitando todas as oportunidades. Temos um projeto a longo prazo para a Polishop, rumo a 2030, como nós tínhamos rumo a 2020, como nós tínhamos lá rumo a 2010. Eu sempre gosto de pensar em 10 em 10 anos. Então é muito importante que a pessoa tenha uma visão curto prazo, médio prazo e longo prazo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí